Bom dia Brasil, oferecimento Toyota Hilux, resistência, confiança, durabilidade, qualidade Toyota. Toyota Hilux, resistência, confiança, durabilidade, qualidade Toyota. Toyota Hilux oferece, bom dia Brasil. Toyota apresenta a língua portuguesa, depois da nova Hilux. Toyota Hilux, resistência, confiança, durabilidade, qualidade Toyota. Você vai precisar de um dicionário novo, nova linha Toyota Hilux, a força da Hilux, agora com muito mais conforto. Toyota Hilux, resistência, confiança, durabilidade, qualidade Toyota Hilux, resistência, confiança, durabilidade, qualidade Toyota Hilux. E porém, é feito atrás, é porque areia coisa que tu tens. E juiz de churro no barranco, é porque, é porque, é porque, é que é o rei Hairão.